Oh vem Espírito Santo, oh vem Espírito Santo Vem me tocar, vem me renova e faz novo Canta, oh vem Espírito Santo, oh vem Espírito Santo Vem me tocar, vem me tocar, vem me renova e faz novo Ele recria Novo e faz novo, novo Espírito Santo de Deus, meu coração deseja a ti Diga isso, Espírito Santo de Deus, meu coração te deseja Se você o deseja, Ele vem com certeza Vou clamar sem parar, não vou me cansar, vem me renova e faz novo Oh vem Espírito Santo, vem me renova Oh Espírito Santo, amor do Pai e do Filho Espírito Santo, que faz novo a todas as coisas Nós suplicamos Oh vem Espírito Santo, oh vem Espírito Santo Meu coração deseja a ti Meu coração deseja a ti Deseja a ti Deseja a ti Espírito Santo de Deus, meu coração deseja a ti Deseja a ti Então vosso de Deus, dois T过, meu coração deseja a ti 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 Oh velho Espírito Santo Vem me tocar, vem me renovar Faz louco, louco Faz louco, louco Continua clamando o Espírito